Olá, pessoal! Olha, durante muito tempo as pessoas criticaram Nossa, o áudio e o seu vídeo é horrível Parece que você grava dentro do banheiro Não vão poder falar mais isso, sabe por quê? Porque passei a gravar dentro do banheiro, né? Olha só! Então não vai parecer que eu gravo no banheiro Realmente vou estar gravando no banheiro Tô de brinques! Não vão poder falar mais isso Porque olha só o que eu recebi aqui da Sarah Monick Olha, microfone professional É muito simples Esse aqui é o lapela É só, olha aqui, ó Plugar ele Profissional, meu amigo Agora é coisa fina Tem gente que fica só fazendo galhofa E zoando tudo Mas tem gente que tem atitude Em vez de falar mal do áudio Aqui me mandou isso Eu sou do grupo que faz só galhofa Mas ainda bem que tem gente que não é assim Agora tem cenário, tem luz, tem tudo, olha só Agora sim! Qualidade profissional, meu amigo E olha, o canal está evoluindo Tem até na descrição aqui um menu Vai lá na descrição onde você pode clicar E pra parte do vídeo que você quiser Todos eles vão estar assim Mas calma, 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 calma Porque tem presente! E vai valer muito a pena Pra você que tem reunião no Zoom Google Meeting E aí você entra e o seu áudio é aquele lixo Você fala e ninguém te entende As pessoas acham que você está igual a Dilma Com o discurso dela Cachorro, criança, mandioca Oi, oi Perdão, é, alô Você não vai passar mais por isso, meu amigo E olha, eu não gosto de me gambar Até porque isso é coisa de gente imbecil Mas olha só o que a Sarah Mônica me mandou Esse aqui é um dos microfones E é muito simples Olha só É só você plugar no celular Acabou Já está captando o som Pra você fazer video selfie Isso aqui, olha Leva no bolso Sensacional Muito simples, muito fácil E tem o lapela Eu estou usando esse aqui, olha Só plugar no celular Microfonezinho aqui Áudio limpo Perfeito Olha, agora eu já estou com luz Já estou com som Falta só um tradutor de libras aqui no canto E eu já vou estar no nível de outro grande comediante do Brasil Nosso presidente Jair Bolsonaro Olha, eu estou entrando pesado no YouTube agora, meu amigo Felipe Neto, que se cuide Mas fique tranquilo Não vou obrigar ninguém a ter que se posicionar não, tá? Nem vou gastar 150 mil no iMac Não dá mais Se você ficar calado agora, você é cúmplice Mas estou chegando pesado no YouTube agora Com tecnologia Em breve você vai ter videos aqui Onde eu vou estar jogando GTA Online Free Fire e Minecraft Tod de brinques Eu vou perder tempo com isso Até porque os moleques que jogam isso Já estão há 5 encarnações treinando Um bando de idiota que não faz mais nada da vida E os adolescentes de 12 anos Estão com a mão bem mais treinada do que a minha Se é que você me entende Mas vai ter coisa aqui pra agradar vocês O quê? Tragédia Porque brasileiro gosta de tragédia Isso foi registrado Como? Olha só aí Meu Deus do céu Se bem que isso aí funciona mais que o sotaque nordestino, né? Eu com sotaque carioca vai parecer mais a pessoa que comete o crime O quê que brasileiro gosta? Sorteio! É isso que brasileiro gosta Ganhar coisa sem fazer M nenhuma Aquele sorteio que você tem que marcar 348 páginas e mandar 1148 amigos Quem tem tanto amigo assim? A pessoa na cadeia, né? Só pode ser que tá rodeada de amigo assim Então é isso que o brasileiro quer É isso que o brasileiro gosta É isso que vocês vão ter aqui Porque aí tem um mercado Em parceria com a Sarah Monik Vocês vão ganhar prêmios Para concorrer o que você vai ter que fazer? Segue a SarahMonikBR no Instagram Tá marcado aqui É só você ir lá e seguir eles E dia 31 de julho Anote aí 31 de julho Às 9 da noite Eu vou fazer uma live E vou pegar uma pessoa lá Se você tiver coragem de mostrar os seus cornos na minha live E tiver curtido o perfil da Sarah Monik Ganhou! Pronto! Você já ganhou Mas ganhou o quê? O primeiro prêmio é um microfone lapela Professional Com sound surround Motherfucking 4D Professional Plug and play E... Olha, você não sabe o que eu falei aí? Joga no Google Tradutor Que ele vai traduzir certinho Você vai ganhar Meu irmão Isso aqui vai deixar Seus vídeos com qualidade sensacional Vai até Se você tiver sua cara feia Dane-se a imagem O som vai ser mais importante Não é só isso não Não para por aí Tem mais! Você vai ter 3 vouchers Sim, vamos ter 3 vouchers De 100 reais 100 reais O gerente ficou maluco! Sim! 3... 3 vouchers Para vocês também gastarem 100 reais Na Sarah Monik Então, já curte lá Porque depois tu vai esquecer Vai chegar o dia Eu vou fazer a live Se você entrar e não tiver curtido Perdeu! E você quer ser um perdedor? É isso que você quer? Continuar sendo um perdedor? Levante aí Seja uma pessoa com atitude Tá legal? É isso aí Quero pessoas com atitude Algumas ficam apenas Reclamando e ofendendo os outros Outras tem atitude Foi o que a Sarah Monik teve A atitude me mandou um microfone E ajudou muito meus áudios Eu sou daquelas que fica só ofendendo os outros Muito obrigado por ter assistido o vídeo Já vai lá pra Sarah Monik agora Porque dia 31 de julho Às 9 da noite Tem a live pra você ganhar prêmio Tchau! Tchau! Tchau!